E quando a gente veio aqui a primeira vez, eu chamei tudo isso de um ferro velho. Quase que o dono me matou. Antiquário. Estamos aqui, então, dez anos depois. Dez quilos a mais. Vou dela, gente. Eu não. Tô ótimo. Continua do mesmo jeito. Eu acho que você tá muito melhor hoje, amigo. Você também. A gente só tá com uns quilinhos a mais. Os cabelos são outros, não é? Cabelos diferentes, algumas ruguinhas. Bobada. Se você não, que você veja botó. Não, mas ela tá vencendo, ó. Esse lugar é muito simbólico pra gente, porque foi aqui que começou o quadro Hoje em Casa, do Jornal Hoje. O Dani que me apresentou esse lugar, mas mais do que me levar pra esse mundo da decoração, esse lugar lembra também pra mim muito forte o início da nossa amizade. Tudo começou aqui. Quando a gente gravou aqui, a gente nem era amigo. Eu tinha a maior vergonha dela ainda. Via na TV e falava... Ah, que bobo. Eu achei ele tão talentoso. Ele ia dando dicas pra mim. Olha só, com isso você pode fazer isso. É interessante você usar uma cadeira diferente da outra, mas sem repetir nenhuma, tomando alguns cuidados, como por exemplo, a altura do assento. Tem que ser igual. Tem que ser tudo igual. Pra ficar uma coisa confortável. Nossa! Nem eu sabia que eu poderia dar dicas naquele momento, né? Naquele momento, a ideia era só fazer uma reportagem pro Jornal Hoje, que não seria a primeira reportagem. Acabou virando, porque a Tereza Garcia, que era a nossa editora-chefe, achou o máximo todas as dicas que o Dani deu. Foi muito legal isso. Ela quis o Dani no primeiro vídeo, né? Beijo, Tereza, linda. E a gente não sabia que essa parceria durar por uma vida, né? Além da TV, agora entra a trilha. Nesse lugar aqui, acabou nascendo a vontade da gente fazer muita coisa juntos depois, né? Você já deve ter tipo um pendente na sala, na cozinha. Sim. De repente, num barzinho, você coloca três. Ou, de repente, também... Vira uma fruteira. Vira uma fruteira. Pra mim, aquela reportagem era muito especial, porque marcava o início de um projeto meu, num jornal de rede nacional. Então, eu queria muito que desse certo. E eu, foi uma surpresa enorme, assim, né? Porque eu tava começando na profissão também. Minha primeira mostra, meu primeiro tudo, assim. E eu não imaginei que isso pudesse ter uma repercussão tão legal, né? Como teve. Se eu encontrar cadeiras iguais, você pode mudar a cor, você pode mudar estofado. E tentar fazer esse mesmo jogo que a gente propôs antes. Na carinha de baby, vocês viram? Vê se dava pra confiar. Acho que nem eu confiava direito na minha carinha de baby. E aí, hoje, a gente voltou aqui, porque eu tô em busca de uma bancada. Porque eu vou profissionalizar esse canal, comprei computador. E eu pensei, ah, vamos no mercado surpresa pra ela escolher uma peça lá? Tem que ter a carinha dela, né? Nada melhor do que a gente trazê-la num lugar cheio de antiguidades, pra ela escolher... Você tá me chamando de antiga? Não, não, não. Caçambeira, melhor dizendo. Esse lugar é um paraíso pra quem gosta de antiguidades. Tem gente que se diverte indo pra shopping fazer compras, né? A gente... A gente gosta. Prefere um lugar desse. E legal aqui, também, que você vai descobrindo coisas que você vai garimpando, né? Muitas vezes você nem imagina o que ela tenha sido, mas você pensa nela agora. Como a gente até disse isso, né? Na primeira reportagem. Aquela reportagem foi uma experiência muito nova. Uma experiência de viver esse lugar. Não foi nada programado. A gente ia encontrando as peças. Então a gente tá querendo viver essa experiência de novo aqui hoje. O foco é a bancada. Mas a gente vai fazer um tour e olhar tudo novamente. E o lugar tá muito maior. Depois de 10 anos, ele quintuplicou. Tá incrível. O que for chamando a nossa atenção, a gente vai destacando pra vocês. Acho que vocês vão gostar. Quando a gente veio a primeira vez, tinha um porco enorme que ficava aqui, lembra? Eu acho que ele existe ainda. Eu falei sobre ele com o Rogério. Morreu do coração. Morreu. Logo depois. É mesmo. Verdade. E esses gansos aí, ó, fazem a vez de cão de guarda. É. São bonitinhos e ordinários. Olha quanta coisa que tem aqui. Olha isso. Olá, muito grande. Ai, meu Deus. Opa. Ó, já tá vindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí? É, vai nessa que eles são bonitinhos. Olha aqui do lado. E faz a curva. Esse galpão aqui, ó, tá lotado de móveis. Tem baú. Por onde que a gente começa? Você vai querer fazer um tour ou você já quer ir direto ao ponto? Se eu bem te conheço, você vai querer fazer um tour. E vocês? O que vocês querem? Por onde? Gente, tem muita coisa aqui. Pera, eu vou atirar. Olha essas peças de pedra e sabão. Sério que é pedra e sabão? Sim. Olha que coisa linda. Imagina um Buda desse, gente, num jardim. Coisa linda. Tem muita coisa. Tem umas... Tem umas fontes. Ai, eu tô apaixonada por isso aqui, ó. Tô apaixonada por isso aqui, ó. Muito bonito. Dá pra ir em lavabo, sabe? Cubas de pedra. Eu já vi uma ali em cima. Maravilhosa. Se eu fosse construir minha casa hoje, eu lavar teria uma cuba dessa. O problema é a dengue, né? Olha aquela lenteirinha ali, que pitiquinha. Tô apaixonada aí. Olha que lindo. Pra um quarto de adolescente. Ou até pra uma loja mesmo, né? Sim. Mas imagina um quarto de adolescente, você colocar um pé nele e passar tipo uma tinta cobre, rosê, sei lá. Rosê Gold. Rosê Gold. Nossa, maravilhoso. Gente, eu vou contar um segredinho. São bem esquisitos esses nomes que inventam, né? Rosê Gold. Antes era cobre. Um cobre brilhante. Agora inventaram. Rosê Gold. Mas ele é mais rosadinho, de fato, não é? Tá tudo bem. Eu concordo com você. Acho uma frescurada, mas enfim. Lustre tem um monte. Muitos. De todos os tipos que você possa imaginar. Tem lanterna. Tem luminária. Tem lustre. Ó. Cada coisa linda. E tudo escondidinho aqui, né? É, tem que vir com o tempo, né? Ó, só olhar pra cima, ó. Aqui e lá em cima, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá muito escuro. Mas depois que eu subir lá, eu mostro pra vocês. Tudo isso aqui tem um lustre. Olha a quantidade de grade que tem aqui. Eu vou entrar depois nesse galpão que tá fechado aqui. Lá dentro tem muito móvel. Muito móvel. Muito baú. Tem que se embrenhar. E ter tempo pra olhar tudo. E tudo você não vai olhar. Também tem que desapegar disso. Oi. Oi. Eu devo dizer. Eu e o Dani, a gente fica maluco nesse lugar. Deus me livre. E tá pertinho da natureza também, hein? Delícia. Olha aí, comprei. Olha aqui, mãe. Aquelas que você gosta. Nossa. Aquela bacia de ágata que eu tenho em casa com plantas, foi aqui que eu comprei. Só que ela tinha, ao invés desse friso preto, azul. Olha isso. Que coisa linda. Tem várias aqui, ó. Que legal, cheio de história, né? Sim. De onde veio? A gente não sabe. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Que ornamento. O mais legal da gente observar essas coisas em antiguidade é a gente pensar o que foi, onde estavam essas grades, quanta coisa ela viu, né? Ela presenciou. Nossa. As histórias, né? Contadas em cada uma delas. Eu acho demais ficar pensando nisso. Será que alguém quebrou a cabeça disso aqui, por exemplo? Alguém perdeu a cabeça aqui. Por quê? Não, e aí? É um passeio, né? No meio do mato. Olha só onde... É sabiá, né? Não. Olha aquelas cassarolas de ferro ali, em cima, viradas de cabeça pra baixo. Ia ficar lindo, né? No meu fogão a lenha, com temperos em cima. O Dani se encantou pela mesma coisa que eu, né? Você tava olhando isso? Tava. Lindo, né? Demais. O duro é que a gente quer levar tudo, gente. Ah, você também vai comprar? Claro. Alguma coisinha ou outra. Não tem como vir aqui e não levar uma coisinha, né? Olha que interessante a colocação dessas grades, assim, na beira da janela. Aqui do lado de cá também tem, ó. Aqui ainda tem uma plantinha subindo. Eu achei que ficou um charme nisso. Ó. Ah, essas peças de pedra estão me perseguindo. Olha essa outra que linda. Ai, quero construir de novo. Aí a gente vai entrando em umas vielinhas, assim, ó. E vai descobrindo. Tá vendo? Aqui é do jeito. Aqui já é o outro. Ó. Olha isso aqui. Aqui é um cachinho. Nossa. E aqui dá pra ter uma dimensão maior ainda do que isso aqui. Pra construção, pra decoração. É muito grande. É porque não tá dando pra ver. Mas isso aqui tá lotado de móveis. Objetos de decoração, luminárias, portas, grades. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Respira. Nossa, eu gosto muito de tudo isso. Calma. Será que o Rogério não quer fazer uma parceria? Agora, dica número dois. Quem for alérgico, tem que redobrar a doce de antialérgico. Ou não toque em nada. Olha que linda. Ai, adoro. Nossa, eu me apaixonei por elas a primeira vez que eu vim aqui. Legal, né? Linda demais. Pra pôr numa parede, fazer um trabalho, né? E também até aqueles apoios de panela mesmo, né? É, mas eu penso em colocar na parede, sim. Vários, né? Vários. Vou ter que colocar tudo naquela minha parede lá. Parede tem, né? Olha aqui, essas malas. Abajur em cima. Nossa, eu adorei esse abajur também. Olha aquele fogãozinho. E funciona, será? É elétrico, né? Gente, é muito petivo. Que lindo. É de ferro? É de cobre, né? Metal. É, um metal. Estanho derretido. Tá escrito? Mentira, eu tô derretendo. Ai, a gente tá querendo comprar o passarinho também. Ô, Glória. Mas é lindo mesmo. Lindo, né? Lindo. Olha esse móvel escondido atrás de tudo isso aqui. É um móvel antigo de dentista. É de ferro. Mas já tem dono também. Esses daqui são moldes de brinquedo. Olha que legal. Dá até pra identificar alguns brinquedinhos. Carinha de boneco. Um totem. E uma lá atrás, ó. Vê o preço desse daqui e daquela máscara, por favor? Peça linda, gente. O que é? Não sei. É vidro. Ai, esses copos. Tá vendo? Quem lembra? Ai, na casa do Daniel aí. Tem muita coisa que tinha, né? É, muito legal. Muito legal. Muitas delas remetem à casa da avó, à casa de uma tia. Será que o casamento acabou? Sacanagem. De ouro? Nossa, acho difícil, hein? Caramba, vem parar aqui. Por que a pessoa se desfez de uma coisa dessa? Pode ser lembrança de alguém. Aí, cansei, né? Já passou a data, tá ótimo. Olhem esses novos. Tô olhando, amigo. E esse banco? O Anny. Ele tá perguntando pra esse tudo, gente. Bora focar na mesa de trabalho, senão a gente não vai sair daqui hoje. Vamos agora pra aquele galpão, ó. Nossa, não tem coragem de entrar, não. Gente, imagina voar num trem desse? Nossa senhora. Imagina a turbulência. Macabro, né? Ai, senhor. São vários corredores iguais a esse. Olha aqui, até óculos, gente. Antigo tem aqui. Vamos lá, vamos focar na escrivaninha. Vai, vambora. Ai, eu sou louca por um móvel desse. Nossa, esse é lindo, hein? Olha isso aqui. Nossa, vendido. Ah, reservado. Ainda bem. Ufa, que tá reservado. Aqui tem três, mas essa eu não gostei. Essa também não. E essa também não. Aqui tem outra também, ó. Mas não é isso que eu queria. Eu queria uma peça mais delicada. Olha essa, né? Vou guardar ela aqui pra você, tá? Linda. Preciso contar uma coisa pra vocês. Que a peça que eu fiquei encantada já foi vendida. Eu tô muito broxada nesse momento. Porque sabe quando você já imagina a peça na sua casa? Agora engole. Agora engole. Vamos procurar outra. Tá tudo certo. Por mim o vídeo já acabava aqui, tá? Vou deixar bem clara essa história. Gente, mimadinha. Eu tô falando sério. Eu tô muito frustrada. Vocês não estão entendendo. Mas eu continuo. Você não achar a minha escrivaninha num lugar desse, não acha mais lugar nenhum, né? É essa que você vai querer mostrar? Não, é outra. Ah, que bom. Porque essa eu não gostei não. Pra ser ok. Sou leonina, gente. Quando eu fiz alguma coisa, ferrou. Ai, será que vale a pena olhar ainda? Não é mais. E tem alguma coisa de ferro pra gente tentar ir pra um extremo oposto? Agora a gente tá aqui num dilema. Broxei. Totalmente. Ela veio condicionada a levar uma que já foi vendida. É, até achei uma outra mais bonita. Mas assim, ela é mais velha, tá com cupim, tem um monte de coisa em cima que não dá pra ver direito. Agora eu vou ver preço. Se valer a pena, a gente muda de ideia. Senão a gente volta pra ideia de colocar uma novinha mesmo. Eu acabei saindo do mercado de surpresa sem a minha escrivaninha. Mas no dia seguinte mesmo eu consegui encontrar uma em outro antiquário. Vou levar essa gracinha pra casa. Vou precisar reformar aqui, que falta uma peça. Mas é só pregar, dar uma boa lixada, passa a polistém e vai ficar lindinha. Quando eu montar o escritório eu mostro pra vocês. Espero que tenham gostado do garimpo e dessa volta ao passado com a gente. Beijo grande! Ah, não se esqueça de nos ajudar a crescer essa comunidade. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Tá bom? Você já sabe. Tchau! Tchau!